A rodoviária municipal de Pato Branco está sem vazia desde o final de semana, sem público na sala de espera para viajar. Algumas empresas estão atendendo em horários específicos e com avisos nos boxes sobre a determinação que está sendo cumprida. Na empresa Catanissu, por exemplo, os funcionários se fazem presente somente nos horários de chegadas e saídas dos ônibus. A princesa dos campos atende das 16 às 23 horas. A Prantur segue com atendimento normal por conta dos metropolitanos. Cada empresa segue as suas normas aqui, conforme informações coletadas na rodoviária. E o importante é você ficar em casa mesmo neste período, sem público, sem viagens. A funcionária Genesi Merdo está aqui porque enquanto a rodoviária permanecer aberta, ela precisa ver. E explica que é a primeira vez que ela se depara com uma situação como essa em mais de 10 anos de trabalho. 13 anos, até hoje não tinha visto ainda não. Muito pouca gente. Hoje, depois que estou aqui, acho que passaram mais 5 pessoas por aqui. Os taxistas estão aqui por vontade própria, mas estão parados. A pandemia do Covid-19 assusta. Todo esse tempo é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa, né? Nunca tinha visto um... desse jeito, nunca tinha visto, né? As outras gripes não foi desse jeito, né? Essa é a primeira vez que acontece isso, né? Em dias normais, até 30 corridas. Rodoviária quase deserta, as viagens estão escassas. Nada, movimento zerado. Eu vim hoje, cedo até agora, no movimento zerado. Completamente zerado. Obrigada.